Gente, o aniversário Marte Minas já tá rolando! Os preços mais baratos de Minas Gerais! E é claro que você não pode perder! Vem comigo que eu vou te mostrar algumas dicas de economia! Vem comigo! Já tô chegando aqui no setor de bebidas destiladas da loja Corredor 10 pra essa mega oferta! Whisky Johnny Walker Red Garrafa de 1 litro! Gente, é Red Garrafa de 1 litro! R$ 79,90! É isso! Só R$ 79,90! Já convide todos os amigos e corra para o Marte Minas mais perto de você! E pra quem tá pensando em fazer aquele churrascão! Pois é, olha gente! Linguiça Suína da Saldali, pacote de 1 quilo! Baixamos o preço pra R$ 12,98! Pacote de 1 quilo! Gente, corre! Olha só! Olha que maravilha! Pois é! Tudo aqui no Marte Minas Atacado e Varejo! Corre pra cá! E as ofertas de aniversário do Marte Minas não param! Sabe aquele lombo? Pra você fazer aquele lombo recheado aí na sua casa? Pois é! Lombo congelado! Olha só! A variedade! Aqui no Marte Minas, o lombo! Lombo da Frigo Leste! Olha só! Em todas as lojas do Marte Minas, só 13,80 quilos! Corre! Porque senão você vai ficar sem! E quem aí pediu mussarela na oferta? Pois é! Aqui no Marte Minas, a mussarela Porto Alegre! Olha só! Mussarela Porto Alegre, 26,90 quilos! Você não vai perder, né? Só corre! Gente, ovos brancos, o pente com 30 unidades! É isso mesmo! Ovos brancos, pente com 30 unidades! Só 13,99! Chama o vizinho, chama o parente, os irmãos! Corta todo mundo pra cá, gente! Tá barato demais! 13,99! Gente, olha essa oferta aqui, ó! Quem tava procurando? Frigideira! Pois é! Número 22! Não é pequena não, viu? Número 22! 1,2 litros! Baixamos aqui no Marte Minas, gente! Cortes não vai acabar! Só 21,90! Vem! Só 21,90! E aí? Gostaram das ofertas? Pois é! E vamos fazer melhor! Parcelar em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito Marte Minas! Gente, é isso mesmo! Até 5 vezes sem juros no cartão de crédito Marte Minas! Se você ainda não tem, corra para o Marte Minas mais perto de você e faça já o seu! Apenas com documento de identificação com foto! Marte Minas! Aqui você compra mais barato! A festa dos preços mais baratos de Minas começou! Vem logo aproveitar! Marte Minas! O maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais! O maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais!